Você aguardou, você esperou, você assistiu e agora fica aí porque vamos falar de Coringa com Spoiler. Olá, cidade do consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Eu sou o Papo Peixoto, youtuber que mais trabalho no Brasil. Se você está aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube e não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um vídeo for ar. Aqui no 4 Coisas tem vídeo todo dia. Instagram, se você é um fã antigo, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas, tem conteúdo exclusivo lá, estamos fazendo uma série sobre história da música brasileira que está muito legal. Vai lá no Instagram, deixa pra mim uma carinha de palhaço que eu vou deixar pra você um pirulito. Vamos falar então hoje de Coringa, agora com spoilers, com todos os spoilers que vocês merecem, porque eu falei certas coisinhas aqui do filme que a gente reclamou, isso é spoiler. Não pode falar que tem lixo em Gotham. Porque, nossa, estragou a minha experiência saber que tem saco de lixo em Gotham. Ai, meu Deus! Mas é interessante, nada, você sentiu o fedor da cidade, que coisa desgraçada. Gotham é uma personagem, né? O Gotham do Tim Burton tinha uma força muito grande. Depois isso meio que se perdeu, o Snyder Versa, Gotham ficou meio blá, ficou igual Metrópolis. Mas Gotham volta furiosa com aquela cidade decadente, abandonada, super violenta, como a boa e velha Nova York deve ser. Nova York era chamada de Gotham City, né, anteriormente. Então, tá lá, né? Gotham City. Coringa que é um filme de super-herói, é um filme de super-vilão, quer dizer, é um filme baseado em HQ, baseado em história em quadrinhos. Mas se passaria, provavelmente, por um filme completamente independente. Não precisava nem chamar Coringa. Se fosse Pierrot, ou se fosse Arthur, o filme funcionaria perfeitamente. O diretor Todd Phillips queria fazer um filme pequeno. Um filme reduzido, porém baseado em um personagem mundialmente conhecido. Ele fez um filme extremamente hermético, mas, por outro lado, usando um personagem globalmente conhecido e baita de um chamariz pra bilheteria. E agora, finalmente, está estreando aí Coringa. Eu vou falar um pouquinho do filme, um pouquinho do personagem. Que eu não vejo como, assim, ai, vai ser o príncipe dos incelos, ai, vai ser o modelo para atiradores solitários em escolas e cinemas nos Estados Unidos. Como eu disse no vídeo, sem spoiler, eu não vejo isso acontecendo. Porque, claramente, o Coringa é uma pessoa com problemas mentais, neurológicos, psicológicos e sociais. Sabe, eu não sou um cara que ele vai sendo apertado pela sociedade, vai sendo ignorado pela sociedade e planeja uma vingança. Tudo é uma coisa muito gradual e tudo acontece de forma, passo a passo, mas envolvendo todas as características. O Coringa, ele já é uma pessoa com problemas mentais graves no início do filme. Então, ele não é uma pessoa normal que você pode se espelhar, eu sou como Coringa. Pra você ser como Coringa, cara, você não tem nem noção de quem é você. Tipo, ele mesmo fala no filme, eu não tenho noção se eu existo. Isso é muito importante. Quando eu falo que ele é vítima da sociedade, ele é vítima daquela sociedade de gota, né, cara, abandonada. Greve dos lixeiros. E aí os sistemas de saúde públicos, os serviços públicos todos abandonados. E ele não consegue comprar os remédios dele. E deixa de tomar os remédios. Isso vai piorando e ele é maltratado pelas pessoas. E é engraçado que você vê que o Arthur, ele tem uma certa sensibilidade, ele tem uma certa gentileza. Que é brutalmente enterrada pelo que acontece com ele no filme inteiro. Então você não chega a torcer por ele, porque você vê que ele é uma pessoa disposta a qualquer momento explodir. Mas você meio que fica olhando com pena dele e fica esperando que ele não faça, que ele não vire o Coringa. Eu ficava torcendo pra ele não fazer. Sabe o Gary, o amigo dele, que fica falando, não, o que você fez? Não faça isso, olha só o que você fez, não, não. Eu ficava assim o cinema inteiro, eu era o Gary durante o filme inteiro. E a corrente era muito alta pra eu abrir. Então eu fiquei muito naquilo, eu não senti pena do personagem, não tive empatia pelo personagem. Eu fiquei com pena dele, eu fiquei angustiado por ele. E é isso que o Coringa me trouxe mais. Essa angústia, né? Essa agonia de ver uma pessoa se afundando num poço de loucura e a gente não poder fazer nada pra puxar. E ninguém fazer nada pra ajudar. Ninguém fazer nada, nem o Thomas Wayne faz, o governo não faz, as pessoas não fazem, os amigos não fazem. Todo mundo só piora a vida dele. Então, você fica com muita pena daquilo que tá acontecendo. Essa foi a minha impressão ao assistir Coringa. E é por isso que o Batman não mata o Coringa. É por isso, explicaram finalmente o motivo, porque o Batman simplesmente não... Pro Coringa num prédio, igual o Michael Keaton fez. Porque ele vê isso. O Batman consegue enxergar essa posição de vítima do Coringa. Que no fundo ele tem algo gentil que pode ser resgatado. E a missão do Batman é resgatar a própria humanidade em outra pessoa. Porque o Batman também tem isso, né? De lá no fundo, no fundo, no fundo, tá indo errado o Bruce Wayne em algum lugar. E a sociedade de Gota é um reflexo distorcido da nossa, né? Não precisa estar em 1981, que é o ano que se passa o filme, pra verificar o quanto a cidade tá degenerada, as pessoas tão lutando pra sobreviver, as pessoas tão caindo num egoísmo, num egocentrismo. E aquilo tudo vira um caldeirão, né? E é o que ele fala no fundo do filme. O que acontece quando você faz um cruzamento de uma pessoa com problemas mentais, solitária, com uma sociedade que não dá mínima pra ela? Você consegue o que você merece. Então o tom do filme é esse. Você consegue o que você merece. Isso é falado, né? Inclusive, quando o bandido lá no Beco do Crime atira no Thomas Wayne. Ei, você veio pegar o que você merece. E é muito interessante a cena também, quando os ricaços lá estão assistindo tempos modernos do Charlie Chaplin, que fala muito bem outra coisa que o Coringa fala no final do filme, que se ele tivesse deitado na rua, morto, ninguém ia se ligar pra ele. Mas porque foram três caras ricos, a sociedade inteira se compadece. O Heath Ledger falou alguma coisa parecida, né? Se fosse um vagabundo que tivesse morto, então soldados, um caminhão cheio de soldados explodindo, ninguém ia dar a mínima, porque isso faz parte do plano. Agora, se eu falo que o prefeito vai morrer, saiu do plano, as pessoas enlouquecem. É meio isso. Então os três jovens bem-sucedidos de gota não eram pra morrer. Agora, um cara bendigo, deitado na rua, se morrer, morreu. Então, o uso dos tempos modernos foi muito legal. Não só pra falar de tempos modernos, né? Do que a gente tá fazendo com o futuro, o filme fala muito isso. Até como a tecnologia, a que ponto a tecnologia tá ajudando realmente a sociedade. A figura do vagabundo fazendo os ricaços cair na gargalhada é exatamente isso. É a dramatização dessa questão que o Todd Phillips traz pro filme. É muito bom. O Thomas Wayne, que nós citamos aqui, também é um personagem que me surpreendeu, porque ele é muito babaca. Eu tinha na minha cabeça que o Thomas Wayne era um cara visionário. Era a visão que a Penny, que a Penny Fleck tem dele, né? Que ele é uma pessoa que tá disposta a ajudar a Gotham. Mas se você pensa bem, as indústrias Wayne sugam tudo, tudo que é de bom em Gotham. É uma empresa bilionária em uma cidade completamente falida, com seus serviços caóticos. Em completa falência. Então, onde tá essa empresa? Qual é a função social dessa empresa? Então, até que ponto Thomas Wayne e depois Bruce Wayne vai ser responsável pela miséria na cidade onde a empresa é fundada? Então, isso aí é uma coisa que a gente para pra pensar também. É claro que tem muita crítica ao Trump na postura do Thomas Wayne. Isso é proposital. Não tinham chamado o Alec Baldwin à toa. Ele faz uma imitação do Trump no Saturday Night Live. Mas ele acabou recusando o papel e tal. Mas há uma crítica ali clara. E é célebre uma frase que o Coringa fala na Piada Mortal, que apenas um dia ruim pode transformar uma pessoa sana ou uma pessoa louca. Isso não acontece, né? Que são vários dias ruins. Aí outra fala do Coringa, não tem um dia que eu não tenho pensamentos negativos. Eu acho que eu não fui feliz em nenhum dia da minha vida. Então, não é um dia mal. É uma vida miserável que leva o cara, não só com problemas psicológicos, que é uma coisa que ele não pode escolher, ou problemas neurológicos que foi causado por maus tratos, né? Também problemas sociais. Então, é uma mistura pra criar esse supervilão. Pra criar um supervilão tangível. A solução da risada é brilhante. É brilhante dele ter aquele distúrbio que a pessoa não consegue controlar uma risada. E você vê a interpretação física do Joaquin Phoenix. Como ele sente dor. Como dói pra ele rir. Fisicamente é doloroso. Ele é magro e quando ele tenta desamarrar os sapatos, né? Abrir os sapatos e os músculos dele todos contorcidos. Aquilo dá uma imagem muito forte. A interpretação física dele é maravilhosa. É um trabalho de gênero, de um grande ator. Ele não precisa falar pra se comunicar com o público. A dança, aquilo tudo é muito bom. É muito bom. E como eu falei, ele não tem um plano. Ele diz, eu não sou uma pessoa política. Eu não tenho nada a ver com essas revoltas que estão acontecendo. Mas ele as inspira. Ele é o karma. O Coringa é o karma personificado. Ele dá às pessoas o que elas merecem. E é o que ele fala com o personagem do De Niro, né? Antes de dar um tiro na fuça dele. Ele vai pro programa se suicidar. Né? Ele vai acabar com a vida dele, que não faz sentido nenhum. E aí ele percebe aquilo. Que se ele morrer, não vai fazer diferença. Que ninguém sabe que ele tá vivo. Nem ele tem certeza disso. Então, ele matando outra pessoa, uma pessoa que as pessoas se importam, ele vai conseguir provar o ponto dele. Então é por isso que ele decide não suicidar e matar alguém em rede nacional. E é isso que é ótimo. Porque ele não se mata, mas ele mata o ato. Ele nasce como Coringa naquele momento. Outra coisa importante de pensar que o Coringa pode ser um gatilho pra pessoas desajustadas, acharem um motivo, se inspirarem pra fazer algum crime, pra cometer algum assassinato. Eu acho também que é o contrário. Ele é um exemplo. Vamos conversar sobre doenças mentais. Quais são os sinais de uma pessoa que tá passando por distúrbios e precisa de ajuda? O Arthur, ele demonstra todos esses sinais. Mas ninguém ajuda ele. A terapeuta não conversa com ele. A terapeuta faz mesmo perguntas e não ouve o que ele diz. A sociedade ignora. Debocha. Bate. Maltrata. Abandona. Então, são sinais. Toda hora ele mostra sinais de que ele vai surtar. E é importante a gente assistir esse filme também. Porque podem ser sinais que um colega de escola, um colega de trabalho pode estar apresentando. E que você pode fazer alguma coisa pra ajudar. Você pode fazer alguma coisa pra interferir. Antes que aconteça alguma coisa. Eu acho que o legado do Coringa fica mais pra esse lado do que ser uma escolinha de crime. Que também não precisa também de ser Coringa. Pode ser qualquer coisa. Um psicopata vai fantasiar em cima de qualquer coisa. A gente já falou isso aqui em outro vídeo. Mas voltando pra apresentação física, pra interpretação física do Coringa. Você percebe que ele não precisa de maquiagem. Ele não precisa de prótese. Ele não precisa de cicatrizes. Pra ser o Coringa. O Joaquim Phoenix tem um sorriso. Ele consegue, só com a expressão facial dele, que é extremamente elástica. Te dar várias feições bizarras. E várias deformidades bizarras no rosto, que só um grande ator pode entregar. Eu acho que, entre todos os Coringas, ele é o que mais entregou isso. Sem maquiagem, sem nada, ele te convence que esse é o Coringa. Você não precisa de mais nada. Ele não precisa vestir de palhaço. Você vê e fala assim, cara, esse é uma grande interpretação de Coringa. Sem ter muleta nenhuma. Falar em muleta, Thomas Wayne mata. A Marta. A tal da Marta. Precisava o assassinato dos pais de Bruce Wayne estar relacionado à origem do Coringa? Não precisava. Ainda bem que não foi o Coringa. Como é o caso do Batman do Tim Burton. Precisava do cara com a máscara de palhaço? Pra criar uma conexão ali de palhaço por cima, palhaço por cima? Eu achei aquilo ali um pouco forçado. Mas eu entendo que pra quem não é fã de quadrinhos, não é fã dos filmes do Batman, conhece a origem do Batman ali de cabeça, vai achar o máximo. Eu não acho essencial. Mas eu entendo o que o Todd Phillips quis fazer ali. Fora isso, cinematografia, direção, iluminação, trilha sonora. Quando entra o White Room do Cream. Cara, que uso maravilhoso de uma música. Que coisa linda. O Rock and Roll, parte 2, do Gary Glitter, também é usada com muita sabedoria na hora certa. E a trilha sonora, né? A trilha sonora original da Hildur Guanadotir, nome cheio de trema, não sei lá como é que fala esse nome. Guanadotir. Ela é sensacional. Ela fez a trilha sonora de Sicário, ela fez a trilha sonora de Chernobyl, a série da HBO. E agora assina a trilha sonora do Coringa, com aquele violoncelo gravíssimo, maravilhoso, aquela ar de tensão que só aquele instrumento consegue entregar. É algo impressionante e impactante. Falar um pouquinho do elenco, né? Interessante a questão das easy beats da personagem, que você é levado a entender que ela tá tendo um relacionamento, saindo com Arthur Fleck. E depois, num certo ponto, você percebe que é fantasia da cabeça dele, e que ela não estava lá nos momentos. É uma cena muito legal, porque realmente você fica meio desconfiado. Mas essa mulher tá dando muita trela pra esse louco. E quando ele aparece no apartamento dela, você, putz, dá aquele estalo, você, meu Deus, nada disso é real. E abre uma questão, né? O que é real? O que é real? O final do filme deixa isso muito em aberto. Eu quero fazer um vídeo só, só discutindo o que é real e o que não é real. O que ficou claro que é real, o que ficou claro que é a vivenção da cabeça do Coringa. Pode ser tudo. Então, muito legal. Robert De Niro entrega um personagem pequeno, mas muito interessante, muito real. Você acredita que aquele cara é realmente um host de talk show? Todo o elenco coadjuvante é muito bom. A Penny Fleck, a mãe do Coringa, ela também tá muito bem passando essa imagem de uma mulher perturbada. E que também tem delírios, né? Igualzinho o Coringa tem. E no final aparece ele com a foto da mãe dele assinada pelo Thomas Wayne e você para e pensar, peraí, então ela tinha ou não tinha um relacionamento? Ele pode ou não ser irmão do Bruce Wayne? Ele abre mais essa... Esse filme abre toda hora um momento onde você começa a questionar o que foi visto e questionar o quão certo você tá sobre aquela história. E isso é maravilhoso de assistir porque são horas de discutir no filme depois. E eu gosto desse tipo de coisa. Então é isso, esses são os meus pensamentos aqui sobre Coringa. Comenta aqui embaixo sua impressão sobre o filme do Coringa. Escreve aqui embaixo, o vídeo continua com a sua participação. Estarei conversando com você assim que esse vídeo for lá. E não vá embora ainda porque vão aparecer agora outros vídeos aqui da Coringa Week pra você continuar atualizado no conteúdo do Quatro Coisas. Até segunda-feira com outra sonda cultura pop. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho